Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui, mano, trazendo mais um vídeo de Free Fire Lembrando que hoje, galera, é dia 3 de dezembro e agora são 4 horas da manhã e 7 minutos no momento da gravação desse vídeo, tá? Do dia 3 de dezembro, terça-feira, galera, tá? Então hoje é o terceiro baú aí do mapa do tesouro Galera, eu criei uma conta aqui local, tá? Por isso que ela tá aqui bem em level Por que que eu fiz isso, cara? Pra mostrar de um jeito bem simples onde que vocês vão encontrar aqui o baú do passe de elite Esse baú aqui, ó, hoje é o terceiro, tá beleza? Aqui, ó, 3 barra 30, tá? Uma dica, galera, aqui já tá mostrando mais ou menos onde é que tá, tá? Mas caso você não saiba onde é que está, é isso que eu vou tá mostrando aqui pra vocês nesse vídeo, tá? A gente vai lá nesse lugarzinho aqui, beleza? Então, sempre você presta atenção aqui, vê se esse mapa aqui é de purgatório, se é de bermuda Eu já sei onde que ele é e é lá que a gente vai Então é só clicar aqui em acessar e eu vou lá, é bermuda mesmo, tá? Vou ligar aqui em bermuda e vamos começar aqui Então, galera, eu criei essa conta aqui, é uma contazinha simples É... iniciante, né? Level 1, eu acho Só pra gente fazer o vídeo, beleza? Então bora pro vídeo E quando estiver chegando lá no chão, eu volto a gravar aqui pra vocês Pra não pegar direitos autorais ali daquela música do lobby, beleza? Enquanto isso, já deixa um like Se não for inscrito, se inscreve aí pra você não perder o próximo vídeo de amanhã Onde eu vou tá trazendo o quarto local do mapa, beleza? Quem sabe eu ainda trago ainda hoje, mano Então se inscreve e ativa a notificação pra você não perder, beleza? Então bora pro vídeo Belezinha, galera, já estamos nós aqui no avião, tá? É... vamos ver aqui no mapa, vamos marcar Aquele local, cara, onde mostra ali, é bem aqui, ó Bem aqui nesse local aqui, ó Entre Angar e Clocktal Lembrando que o primeiro baú do primeiro dia Caiu aqui em Grave Hard O segundo caiu aqui em Angar E hoje o terceiro tá aqui, mano E é pra lá que nós vamos, tá? A gente vai cair lá Mesmo sendo uma conta fraca, cara Essa que eu criei aqui só pra mostrar pra vocês onde que está o local Ainda, mesmo assim, ainda tá caindo um player, cara Então eu tenho que tomar cuidado ali Pra mostrar pra vocês o certinho aqui Antes que alguém possa me matar, né? Então primeiro eu vou pegar uma arma aqui Pra poder depois cair ali, ó É bem aqui nesse meio aqui, ó Tá vendo? Você vai cair aqui, ó É... Entre essa primeira casinha aqui Onde tá aparecendo aqui a bonequinha aqui, ó Entre essa primeira casa E essa aqui, nesse quadrado aqui Tá beleza? Vamos cair aqui Vamos pegar uma arma logo, né? Tomara que tenha uma arma nessa casa aqui, velho Porque se não tiver, o bicho vai pegar Enquanto a iniciante não tem radar, né? Beleza, já peguei uma armazinha aqui boa Precisa de uma... Ótimo, beleza Vai dar Vamos lá, então Vamos já correr pra cá Deixa eu lutear mais um pouquinho aqui, cara Vou pegar pelo menos um colete Porque se não o cara Dá uma rajada em mim e já era Vou trocar essa por essa Vou ficar sem a R aqui, mas é só pra... Ó, já apareceu o cave Tá vendo? Em frente dessa casa aqui, ó Ó a área toda aqui, ó Cave, cave, cave Cave, cave Tá vendo? É uma área grande, hein? Ó, cave, cave Aqui, ó Aqui acaba Então é daqui Ó, aqui também Deixa eu ver Aqui não tem o cave Aqui não tem o cave Aqui já apareceu o cave Cave Aqui, cave Cadê? Aqui, cave Tá? Então é nessa área aqui Que você vai procurar, beleza? Vou cavar logo aqui no meio Ó Perto dessas duas coisas E aqui agora vai variar, né, mano? Aí agora aqui você tem que ir cavucando aqui, ó Aparecendo a setinha Essa setinha Ela tem um tempo, tá? Você apertou ali, ó Ela já aparece Você já tem que ir logo pra onde tá apontando Aí você vai devagarzinho Se vai de monte Tá bem aqui nesse morril Tá bem, ó Próximo Aqui Mais um pouquinho pra cá Quando você cair aqui, ó Pronto, tá aqui Você tem que ficar atento, cara Pra ver se não tem inimigo perto, hein? Porque senão você leva um capão Deixa eu tirar aqui o print aqui pra gente fazer o vídeo Fazer a tumb, né? Aqui, ó Olha aí Deixa eu pôr aqui pra tirar o print Beleza Tirei um daqui Deixa eu tirar agora aqui do outro lado aqui Vindo daqui pra cá Aí Opa Opa Mais Mais Cara, é ruim pra tirar o print sozinho Isso aqui é bom tirar o print de dois Mas só que isso aqui Esse baú Ele não aparece Aqui Ele não aparece pro seu parceiro Se você tiver em duo Ele não aparece, tá? Ele só aparece pra você Esse baú Ficou assim Mirando ali Olha aí, ó Aqui tá Ele Ih, cara Isso aqui vai dar um print bonito, hein? E pronto, ó Mapa do tesouro aí na mão Ó Mais outro print Beleza, cara Agora é só A gente se matar aqui E ir lá Pra ver qual A premiação Que tá vindo aqui Nesse baú, né? Nossa Eu tive a impressão de ter visto Um cara passando ali Vamos lá Ali em cima tem um baúzão Tem um barril, né? Galera Muita gente É Vai nos vídeos antigos Tipo no vídeo do primeiro baú A pessoa não olha a data do vídeo E fica comentando Ah, é fake Eu rodei ali Não achei Mano Olhem a data do vídeo Pra você ver a data do vídeo É só você pegar e clicar Aí embaixo Ou apertar Rolar um pouquinho a barra pra baixo Que aí embaixo tem a data Que foi gravado o vídeo, tá? E sempre no começo dos vídeos Eu sempre falo a data Tá? Isso aí Eu aprendi a fazer isso Porque eu vi que tava tendo Muitos desses conflitos Assim, de data, né? Às vezes a pessoa É... Achava que o vídeo era antigo Que era mais antigo Ou achava que o vídeo era atual E às vezes não era Principalmente quando eu fazia tutoriais Mano De aplicativos e tal Aí eu postava lá Que nem tem um aplicativo Que é pra resolver o problema Do som do... Do celular Mas não são todos, tá? Às vezes o seu celular Some o som E fica só aparecendo Aquele íconezinho de fone Tá? E tinha um aplicativo Que é o Som de About Som de About Acho que é assim que fala A pronúncia dele Que ele fazia o quê? Ele forçava O som sair pelo speaker Pelo alto-falante, né? E aí muita gente Às vezes ia e... Ah, mas esse aplicativo Não tá na Play Store É porque quando eu fiz o vídeo Foi mais ou menos Uns cinco anos atrás, mano Tá? Então é a mesma coisa Com esses vídeos De dica de Free Fire Eles têm validade No máximo aí De três dias Depois disso Não tem mais validade Porque já acabou o evento Vamos voltar pro lobby Cara, ainda tô resfriado Minha voz ainda tá grossa Olha os caras aí Tretando aí Vamos voltar lá Ó, tesouro do pirata Parabéns Ok Vamos voltar aqui E aqui está Ele no cofre, cara Vou abrir aqui o cofre Pra tá mostrando aqui pra vocês O que será que veio Nesse aqui, né? Na minha conta principal Cara, olha aí Level 1 a conta Na minha conta principal, cara Eu tô juntando todos Tá? Eu não vou abrir Vou deixar pra abrir Quando tiver os 15 juntos Aí eu vou abrir Tá? Porque Olha só, mano O que que tem aqui, ó Ele mostra aqui, ó Agora já marcou o sinalzinho lá De ok, né? Como esse foi o primeiro Que eu peguei nessa conta Então ficou 1 barra 15 De vocês deve ficar 3 barra 15 Ou se você não pegou o primeiro dia Então ficou 2 barra 15 Certo? E ó, aqui é o sinalzinho de coletado Ok? Pronto Hoje já não dá mais E agora eu vou abrir ele lá Aqui no cofre Pra ver o que que veio Nesse aqui Tá? É, vamos lá Vamos ver Ó, veio a parte superior Dois emblemas E um cupom de desconto Mano Comenta aí embaixo O que que veio No seu Olha, mano Essa camisa aqui É bonita, hein? Da hora, hein? Eu tenho o passe de elite Eu comprei ele, né? Pra fazer as missões Então eu já até zerei As missões É, eu acho que de hoje pra manhã Eu gravo outro vídeo Mostrando Eu pegando todas elas Eu zerei Todas as missões, mano Ali do elite, né? E com isso eu zerei Na raça O passe todo, tá? Não comprei nenhum emblema, cara Tá? E por isso que eu nem abri Também o baú Pra não ganhar emblema Mas comenta aí O que que veio na sua caixa, beleza? O que que veio no seu baú Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Curte esse vídeo aí Compartilha com a galera aí Pra eles saberem Onde é que tá o próximo Baú do tesouro do pirata Beleza? Eu vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus E eu fui!